Antes da gente começar esse vídeo, eu só quero contar uma curiosidade pra vocês, pra ficar de reflexão, tá bom? Lembra daquele roteiro do George Romero em que a gente teria o primeiro filme de Resident Evil, mas que foi descartado pela Capcom? Então, fim dos anos 90, isso aconteceu, e o Barry, nosso querido Barry Burton, pai de família, seria interpretado por um ator negro. E o Chris seria descendente de indígenas. Sim, eles teriam a etnia deles modificada. Fim dos anos 90. Olá, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, e hoje a gente vai comentar e conversar sobre a escolha do elenco pra série live action original da Netflix. Não confundir com a série de animação Resident Evil no Escuro Absoluto ou Resident Evil Infinite Darkness, porque são dois produtos diferentes, mas os dois vão estar na Netflix. E ainda tem o filme reboot de Resident Evil, que também não tem nada a ver com esses dois produtos, então na verdade tem. O filme reboot, a série live action, a série de animação, recentemente teve o Resident Evil Village, e outros possíveis anúncios aí futuros da Capcom, então são vários produtos diferentes no caso. Mas antes da gente começar esse assunto, que eu já sei que vai ser polêmico, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda muito a engajar pra mais pessoas, e também compartilha o nosso canal com seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, a Netflix revelou hoje o elenco da série live action de Resident Evil, que vai ser uma série original. Lembrando, não confundir com a série Infinite Darkness. E o anúncio foi feito durante o último dia de um evento que eles chamaram de Netflix Geeked Week, onde eles focaram em produções da plataforma inspiradas em videogames, entre elas Resident Evil. Esse evento ainda contou com a participação, a presença do Geoff Keighley, que é o apresentador do The Game Awards e do Summer Game Fest, inclusive no Summer Game Fest, que foi ontem, dia 10. Ele também já tinha adiantado que ia ter essas novidades sobre a série live action de Resident Evil da Netflix hoje. E aí eles deixaram Resident Evil como último anúncio, né, porque tava todo mundo esperando, mas durante a transmissão foram acontecendo alguns comerciais da Umbrella Corporation, como se ela fosse a patrocinadora do evento. E aí frases como, Albert Wesker é o engenheiro de um amanhã melhor, e nosso negócio é a vida, inclusive esse era o slogan da Umbrella na saga de filmes do Paul Anderson e da Mila Jovovich. E essas frases, elas eram ditas durante esses comerciais, sempre acompanhadas pela hashtag WhoisWesker, que significa quem é o Wesker. E aí no final, eles revelaram apenas que a primeira temporada da série já tá em produção, e divulgaram a foto do elenco. E aí começando pelo Albert Wesker, afinal de contas, quem é o Wesker? Ele vai ser interpretado pelo Lance Reddick, que é um ator e músico americano. E ele tem uma extensa lista de participações em filmes e séries, incluindo John Wick 4 e a série de ficção Fringe, que inclusive gosto muito, e recomendo que vocês assistam. Já as atrizes na foto, e eu vou falar sobre elas não necessariamente na ordem em que elas estão na foto, são a Ella Balinska, de As Panteras, da versão 2019, a Tamara Smart, de Manual de Caça a Monstros, que é uma obra da Netflix, a Siena Agudong, de No Good Nick, que também é da Netflix, a Adeline Rudolph, de O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, e Riverdale, e a Paola Nunes, de Bad Boys Pra Sempre. Gente, só lembrando que essa série original live-action já tinha sido revelada oficialmente pela Netflix em agosto do ano passado. Já tinha vários rumores do interesse e das negociações dessa produção há algum tempo, e inclusive o próprio Resident Evil Database que vos fala, chegou a receber via assessoria a confirmação em primeira mão da existência da série, só que o roteiro inicial que foi divulgado acabou sendo substituído. E o roteiro oficial vai contar a história de duas filhas do Asker, a Jade e a Billie, que descobrem os segredos do seu pai causando um caos que futuramente culminará na destruição do mundo. E esse roteiro lembra o quê? Sim, os filmes da Mila Jovovich e do Paul Anderson, porque é a mesma produtora que está fazendo a série live-action, e fez os filmes do Paul Anderson também. E aí, há alguns meses, também vazaram algumas informações de casting, que são aquelas fichas dos personagens com informações para a seleção de elenco. E essas fichas, elas trazem detalhes bem importantes sobre a história. Eu cheguei a fazer vídeos sobre elas, lendo e comentando, então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e também na tela final, para vocês verem mais informações aí a respeito dos personagens. Essas fichas não foram confirmadas ainda oficialmente, mas pelo andar da carruagem, elas são legítimas. Inclusive, eu acho que as duas moças que estão na direita da foto, sejam justamente as duas, as filhas do Asker, muito provavelmente na primeira linha temporal e na segunda linha temporal, respectivamente. Elas seriam gêmeas, de acordo com essas fichas de elenco. E aí, vamos ver como é que elas vão... Vai acontecer também essa passagem de tempo aí, contando a história delas. Já a mulher do lado do Lance, que vai fazer o Asker, eu acredito que ela vai fazer, de acordo com essas fichas de elenco, a Evelyn Marcus, que é a filha do chefe de uma misteriosa corporação. Ó, meu Deus, qual corporação misteriosa é essa? Bom, pode ser uma corporação rival também, né? E agora, a parte que eu acho que vocês estão interessados... Não que vocês deveriam estar, né, gente? Mas que vocês estariam interessados em saber qual que é a minha opinião a respeito de tudo isso. Muita gente tá reclamando do fato deles terem escolhido um ator negro pra fazer um personagem que é branco, loiro, e eles pegaram um ator negro e careca pra fazer o Albert Wesker. Sinceramente, gente, com esse roteiro super, super, super fraco, super estranho, super... Historinha clichê, historinha nível filmes do Paul Anderson, vocês ainda tão vendo um problema no elenco? Assim, o Wesker, nesse filme, pelo que deu a entender dessas fichas de personagem, e é o que deu a entender na propaganda também, que eles fizeram lá com as brincadeiras de comercial da Umbrella durante o evento, a gente não vai ter, por exemplo, o Spencer. É como se o Wesker fizesse o papel equivalente ao que o Spencer faz em Resident Evil. Então, talvez as filhas dele sejam obra de engenharia genética, pode ser que sim, e que elas nem sejam filhas biológicas dele, e que talvez elas sirvam a um propósito maior por parte desse Wesker, que é um bioengineer, um engenheiro genético, e que deixou alguma coisa escondida nas suas filhas. Tá, vamos lá. Pra começo de conversa, o Wesker, dos jogos, ele nem é um cientista mais. Ele foi um trainee lá da Umbrella pra fazer parte do corpo de pesquisadores, né, dos talentos de pesquisadores da Umbrella, só que chegou um momento em que ele parou de se interessar nisso, e ele foi e se tornou um informante da Umbrella. Por isso que ele se torna um dos Stars ali, ele é um infiltrado da Umbrella, ele vira o capitão dos Stars, pra ele poder monitorar o que os Stars estão fazendo, monitorar a atividade da polícia ali, pra nunca chegar perto das pesquisas da Umbrella. Então eu acho que já começa por aí as diferenças em relação a essa série e aos jogos, né. Lembrando que essa série, de forma alguma, ela é canônica. Assim como os filmes da Mila Iorovic também não eram canônicos, a gente teve um Wesker, que era bem mais parecido com o Wesker dos jogos, né, que foi... Primeiro foi o Jason Omara, que o pessoal falava que era o Wesker calvo, porque ele tinha umas entradinhas, ele tinha pouco cabelo, e depois foi substituído pelo Sean Roberts, que a galera reclamava que era baixinho. Sendo que o Wesker é um cara bem altão, um armário, e o Sean Roberts, eu acho que ele cumpriu muito bem o papel de Wesker. E isso salvou os filmes da Mila? Essa fidelidade salvou os filmes da Mila? Infelizmente não, porque os filmes sempre foram considerados uma bomba. Inclusive tá vindo aí o reboot, e o ator que vai fazer o Wesker, que é o Tom Hopper, esse sim, ele é bem parecido fisicamente com o Wesker dos jogos, porque segue a história do 1 e do 2 misturadas, a história do primeiro e do segundo jogo misturadas ali, que eu não sei exatamente como eles vão trabalhar isso. Querendo ou não, gente, Resident Evil já virou um multiverso. Então, o que eles estão fazendo é como se fosse uma releitura, mais uma releitura, de Resident Evil, dessa vez série original da Netflix. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, isso é culpa dos fãs que aceitam esse tipo de coisa. Primeiro, os fãs vão fazer o quê? Não há nada que a gente possa fazer. Outro, como eu disse, eu acho que essa escolha polêmica de elenco, ela é proposital, ela é uma cortina de fumaça no fim das contas. Porque assim, as pessoas, elas, o roteiro é ruim, um roteiro ruim, as pessoas não vão poder criticar o roteiro, porque aí vão falar, olha lá, estão xingando o roteiro, estão xingando os personagens, e usando isso de racismo, por exemplo, que é o que muitas pessoas já estão fazendo, e fizeram também com a Hannah John Kemen, quando ela foi escolhida para fazer o papel da Jill, no filme reboot de Resident Evil. Então assim, gente, brigar com os atores, xingar os atores, ser racista com os atores, só está piorando a tua situação. Porque a culpa, primeiro, que não é deles, a culpa é de quem escalou eles para fazer esse papel. Segundo que, eles estão ali só fazendo o papel deles, e terceiro, que, gente, o grande problema é o roteiro. E é isso que a Netflix quer esconder da gente. A Capcom não, porque a Capcom não tem nada a ver com isso, ela só emprestou o nome ali, eles pagaram os direitos, e é isso. É isso que as pessoas não entendem, o problema é o roteiro. Inclusive, lembra daquele roteiro que eu falei para vocês que a gente teria aquele primeiro roteiro lá, que estava lá no Media Center da Netflix, e que foi passado para a gente quando a gente fez o papel do que os jornalistas de redações de grandes veículos deviam ter feito e não fizeram, e estavam alimentando o rumor em vez de perguntar para a Netflix, e a gente fez o O, grande papel de ir perguntar para a Netflix. Então, aquele roteiro teria sido muito melhor porque tem aquilo que eu, particularmente, gosto muito mais em Resident Evil, conspirações entre governo e a empresa Umbrella. De novo, o mundo pós-apocalíptico, de novo, a gente vai ter uma repetição de roteiro fraco, assim como foram nos filmes da Mila Jovovich, e de novo, a gente vai ter isso como um problema. Sobre fidelidade de personagem, vocês assistiram Mortal Kombat? Gente, os cosplays estavam perfeitos, mas o filme, e isso não salvou o filme. Então, assim, mudar a etnia de personagem, sendo que, na verdade, a gente tem um background totalmente diferente, não faz o menor sentido. O que a gente devia estar reclamando era do roteiro, e isso, eu, pelo menos, venho reclamando, inclusive eu fui até achincalhada por isso, porque eu reclamei do roteiro, e isso, gente, não tem mais o que fazer. Já escolheram o elenco, e essa porcaria desse roteiro, que, sei lá, eu só torço pelo melhor, sabe? Não bateu meu santo, mas eu torço pelo melhor dessa série. E é aquele negócio, a gente vê isso sendo renovado para uma segunda temporada? Provavelmente não. Porém, Death Note vai ganhar sequência, o Death Note da Netflix. Talvez seja um sucesso. O nome Resident Evil é muito forte, então talvez seja um sucesso. Meu último recado que eu deixo para vocês é, e eu fui falando isso durante toda a transmissão do evento do Netflix Geeked Week hoje. Assistam, como você assistiria qualquer produto. Pega uma comidinha que você gosta, uma pipoquinha, uma coquinha, um bolo gostoso, senta ali no sofá, pega uma cobertinha, assiste como se você estivesse assistindo qualquer coisa, que não necessariamente leve o nome Resident Evil. Porque é isso. É um produto licenciado. Ele não é canônico. Essas diferenças existem, porque existe essa diferença da própria história. então eu acho que seguindo o patamar dessa história, ela nem se, jamais se encaixaria nos jogos. Jamais. Até porque, já fazendo uma especulação aqui a respeito da história, muito provavelmente a Albert, Alex e até as demais crianças Wesker, que muito provavelmente a gente nunca vai ver sequer uma foto delas, fossem loiras porque o Spencer fosse um cara simpatizante do nazismo e das experiências que eram feitas na época do nazismo, de eugenia, raça superior, né, de seres humanos, que é isso que ele estava buscando, na verdade. Então faz sentido eles serem loiros dentro da história do jogo, serem loiros, serem brancos. Agora, nessa história da Netflix, na verdade, tanto faz a etnia do Wesker, porque o Wesker, ele é um cientista louco. Ponto. Muito provavelmente a gente não vai ter nem Spencer para contar essa história, tá? Então, assim, levem como um universo separado e totalmente desvencilhado dos jogos porque nem canônico é. Eu sei que o Lance, que é o ator que vai fazer o Wesker, ele é um ator muito bom porque depois que eu vi o nome dele como ator do Fringe, sabe quando você olha e fala assim, eu conheço esse ator? Eu até mostrei também para o meu marido e ele falou, pô, conheço esse ator? Então, o papel dele no Fringe era bem legal, assim. Então, assim, ele é um bom ator, ele tem uma voz bem marcante, então eu tenho certeza que ele vai entregar uma boa atuação. Será que o roteiro vai ajudar? Aí que tá. O roteiro vai ajudar? Eu não sei o que esperar. Só torço pelo melhor. Bom, é isso. Então, deixem nos comentários de forma bem respeitosa, eu sei que as pessoas ficam muito acaloradas quando você mexe com uma coisa que elas gostam muito, mas assim, gente, ficar bravo, você vai, você tá simplesmente tendo o trabalho de ficar bravo e depois o trabalho de ficar bravo, né? Eu vi isso uma vez, a Mikann comentando sobre isso num vídeo dela, então basicamente você tá tendo dois trabalhos, o trabalho de ficar bravo e o trabalho de desficar. Se é que você vai desficar, se você ainda não vai ter nem o trabalho de desficar bravo em relação a isso, é pior ainda, porque não vale a pena você se estressar por uma adaptação, principalmente da Netflix, que já é conhecida por fazer esse tipo de coisa. Inclusive, se vocês estavam esperando alguma coisa diferente disso, realmente ia se iludir bastante. Então, enfim, comentem aí embaixo tudo o que vocês acharam sobre esse vídeo, sobre a escolha do elenco, sobre roteiro, sobre tudo mais, então deixem tudo aí nos comentários e vamos tentar ser racional e menos emocional, vamos tentar ver as coisas de uma forma mais racional e é aquilo que eu falei, como você não vai precisar entender os jogos também pra você ver essa série pra você poder entender os jogos, não tem porque ficar bravo e assiste de boas e é isso aí, porque é o que eu vou fazer, até porque faz parte do meu trabalho, analisar qualquer coisa que tenha o nome Resident Evil. E, gente, eu já falei pra caramba, eu vou parando já esse vídeo por aqui porque eu já tô, ó, cansadíssima e ainda tem um grande evento pela frente, então, fiquem ligados aqui no canal pra saber todos os detalhes e todas as novidades a respeito de Resident Evil, Village e de Capcom na E3. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!